Fala rapaziada, Paulo Sérgio na área pra mais um vídeo Rapaziada, tô aqui com uma Amarok V6 galera Eu não podia deixar de mostrar pra vocês É uma V6 diesel né, 200 e poucos cavalos aí de potência Tô aqui fazendo a troquinha de óleo dela E aqui é onde vai o filtro do óleo galera Ele é do tipo refil, como eu já falei pra vocês Aqui tá o filtro Tipo refil Vai encaixar daí dentro Como eu falei no outro vídeo galera Sobre esses filtros aí Que que acontece galera Esse filtro aqui se ele for de má qualidade Ele acaba torcendo E Ele torce Em outras palavras ele encolhe né E ele restringe a passagem de óleo Agora você imagina galera Quanto é que custa pra fazer um motor desse aqui galera A caminhoneta já sai de fábrica com 200 e poucos cavalos Um motor forte desse aqui O cara vai gastar aí uns 70 pau no mínimo pra fazer um motor desse aqui De 50 a 70 mil Pra mexer nesse motor aí Vai ter que vender um rim Tá Então O pessoal tem que se atentar aí Usar peça de qualidade Pra não se incomodar galera Que eu vou dizer pra vocês É um abraço É um abraço tá Pra nós mecânico Se chegar Dar um pau no motor desse aqui Pra nós é um abraço A gente fica dando risada E o cliente chora né galera Fazer o que É isso aí O cliente vai chorar Vai ter que vender um rim Pra pagar O conserto E vai demorar Porque peça não acha Demora pra chegar as peças desse motor aí É um abraço É um chorando de um lado E o outro rindo do outro Então é isso aí galera Vamos botar um filtro de qualidade aí no carro Né Nos carros aí que usam refil E tomar cuidado aí Não botar essas marquinhas vagabundas aí Baratinho Você vai ver O quanto que o barato custa caro depois Valeu O vídeo de hoje era isso Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Pra receber as notificações E é isso aí Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Na medida do possível Eu tô recebendo todo mundo Valeu Um abraço